Hoje nós viemos ao Residencial Itaipu, em Goiânia, para contar a história da Márcia, que há mais de 20 anos tenta encontrar os pais biológicos dela. Hoje, a Márcia tem 41 anos de idade. Aos 17, descobriu que tinha sido adotada quando ainda era bebê, não é isso, Márcia? E foi a partir daí que começou todo esse drama, toda essa busca. Isso, eu descobri, comecei a fazer algumas buscas para ver se eu localizava, não tive êxito, meus pais adotivos nunca quiseram comentar sobre o assunto, e agora que eu perdi eles, eu resolvi continuar a busca para ver se eu encontro alguém da minha família biológica. Seus pais adotivos morreram recentemente, agora de Covid? Isso, faleceram agora no começo da pandemia com Covid. E aí você retomou as buscas? Isso, aí eu comecei novamente porque fiquei sozinha, praticamente, tirando minha família, que é meu esposo e minhas duas filhas. Eu não conheço ninguém da família biológica. E a Márcia guarda com muito carinho essas fotos. Essa aqui é ela com um aninho de idade, aqui com três anos. Nesta outra foto, ela aparece abraçada com o pai adotivo, com quatro anos. E nesta outra, tanto com o pai quanto com a mãe, com 17 anos de idade. E foi justamente nessa época que você descobriu... Por eu ser negra e minha mãe ser branca, era branquinha, loirinha, de cabelos lisos, eu falava assim, não, ela não deve ser minha mãe, porque ela era branquinha. Mas hoje a gente adulto sabe que isso não tem nada a ver, que isso é genética, né? Só que aí, na determinada época, quando eu fiz minha formatura do ensino médio, eu fui levar o convite para um primo do meu pai, que ele pediu para ele estar participando da festa de formatura. E lá ele comentou que meu pai deveria estar muito orgulhoso de estar formando uma filha, que meu pai era um primo muito especial para ele, e que eu havia chegado para eles bem bebezinha, e ele cuidou de mim com muito amor. E aí, nessa hora, eu tive aquele choque de realidade que realmente eu era adotada. Ou seja, desconfiava, mas ali teve a certeza. Isso. Aí, depois, eu conversei com a minha mãe e ela realmente contou, né? Só que até onde ela contou foi tudo até onde eu sei também, que foi me pegar na casa dessa senhora, mas não sabe de onde essa senhora me tirou. Márcia, vamos colocar, então, no ar o seu nome completo, data de nascimento, local que você nasceu, caso a sua mãe biológica, caso algum parente esteja te procurando, vai facilitar muito. Eu nasci dia 3 de abril de 1980. Segundo os documentos, consta que foi no Hospital São Marcos, no centro de Goiânia, que hoje é o Hospital Jacob Facuri, às 16 horas. Olha para a câmera, se sua mãe estiver te assistindo, o seu pai biológico, o que você diria para eles? Então, eu estou aberta a conhecê-los, a conversar, a saber o que houve, o que aconteceu. E, independente do que tiver acontecido, eu quero conhecer, né? Saber se eu tenho irmão, se eu tenho tios, tias. E, quem sabe, né? Tenho uma família próxima novamente. Hoje a Márcia é casada. Ela tem duas filhas, uma de 15 e a outra de 21 anos. Márcia, nessa busca toda aí pela sua família biológica, você chegou a fazer um exame de DNA também, inclusive está no banco de DNA da Polícia Civil, né? Isso. No caso, como eu estou em busca, tem muitas ferramentas, né? Que as pessoas não conhecem, que é o DNA, né? Que faz lá no Instituto de Criminalística, em Goiânia. É gratuito, pelo governo. E lá é feito esse DNA e fica num banco de dados. Então, se algum familiar biológico tiver feito ou vier a fazer, vai acusar no banco de dados. Se alguém que estiver assistindo, tiver desconfiado que você possa ser parente, essa pessoa pode, então, procurar o Instituto de Criminalística e fazer o exame. Isso, exatamente. É só entrar em contato, né? Tem um número ou ir lá pessoalmente que eles agendam e fazem. E é gratuito. E como é que seria esse possível reencontro, Márcia? Depois de 20 anos esperando. Nem sei. Não sei como que vai ser. Só espero que dê certo.